Isso é muito difícil para os duchos e também para os locais que não harvestam o rio. Mas é um dos melhores rios. É branco. É muito rico em nutrientes, esse rio. E fibra. Muita fibra. Eu te chamo aqui. Esse é o toucan. Vou colocar um pouco mais lá, talvez você possa ver. Vamos lá na frente, se a gente vê esse toucan aqui. A gente volta. Só por aqui, assim. Não, não. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.